E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Blusão e aqui como teve muito sucesso no nosso primeiro vídeo e tô querendo falar com vocês que eu tô muito feliz porque não é qualquer um que imita o Blusão e depois da culinária invertebrada, tudo aqui dos haters, dos inscritos que estão falando que a minha receita do meu salário não é paga pra vocês. Eu quero que vocês saibam de tudo isso e não deixem de curtir o canal do Blusão em parceria com todos os fãs, porque Blusão, você é o cara, meu irmão você é o clara, tá ligado? Você é o cara. E ó, e ó, aqui eu vou mostrar aqui ó, meu Hotwire, ó eu tenho dois Hotwire aqui, eu espero que vocês curtam esse canal e Blusão, tamo junto, hein, ó Blusão, Blusão Cover Oficial, é nóis! Até galera, valeu! É, aí moleque!